A extração de trem em Milão, lindo aqui dentro, olha só. Olha ele fora filmando. Obrigado. Está a extração de trem, está chovendo aqui hoje. São 22 aéreos que são válidos, não é italiana, é preta. Vai comemorar tudo. Obrigado. 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 Isso aqui é a cidade de Milão, estação de trem. Olha esse hotel aqui do lado da esquerda. O hotel é o Celso de Milão. Olha essa estação. Que colossal. Vou lançar essa estação de trem em Milão. Olha só. Olha aqui dentro. Tem relógio ali em cima. Gente, isso aqui é incrível. Caraca. Olha só. Aqui é uma pracinha fora da estação. Olha que lugar lindo. Olha que lugar linda. Olha que lugar lindo. Tem uma maçã aqui. um exército aqui no meio da praça, uma maçã aqui ó, vou tirar uma foto disso vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.